Chama 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 Vaquejada, vou correr, foi botanjeira boiada Vou botar pro meu sertão, é terra de vaquejar Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço meu sertão Passado em carro e foi voltado no alazão Sou estilo capa louca que derruba o boi no chão Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço meu sertão Passado em carro e foi voltado no alazão Sou estilo capa louca que derruba o boi no chão Vou correr, foi botanjeira boiada Vou botar pro meu sertão, é terra de vaquejar Vou correr, foi botanjeira boiada Vou botar pro meu sertão, é terra de vaquejar Aqui se é parou, não dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Aqui se é parou, não dói o meu coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Vou correr, foi botanjeira boiada Vou botar pro meu sertão, é terra de vaquejar Vou correr, foi botanjeira boiada Vou botar pro meu sertão, é terra de vaquejar Begada dos três de barões Chama vaquerava Legal E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir meu gelo é pra tu ver a beleza Eu tô comendo a gado, é terra de vaquejar Eu gosto dela, é sabor, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você O quê? Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você ficar? Juro Kalimbson! Pilote E quem mandou você ficar? Cláudia! Juro Kalimbson! Menimino, ovinho! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de A, C Eu gosto até do lancear, mas tá brincando comigo Sei que é balu gostoso, quem tá perdendo é você Eu te liguei, deve tá ocupadinho E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Você vai pegar os dois pés, menino Bora comigo, chadãozinho Fiquei raparando 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Larguinha tá ok, a unha tá ok Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Larguinha tá ok, a unha tá ok Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero Brincando pelo carinho Brotando um balhão pro desespero Se ele se tomar, vai se arrepender Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Júnior! 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 Júnior me tirou se se derrubou Júnior me tirou se se derrubou É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, sobrancelho ok Marquinha tá ok, sobrancelho ok Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex Hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo é neon, é neon É nenhuma unha Brotando um balhão pro desespero do seu ex Se ele me tromar, vai se arrepender Uma cantora dessa nunca por aí Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Assim não foi, foi Eu tô chegando lá, hein? Eu tô aprendendo, bicho praticamente pernambucano Bora mais uma, tá aí, Bix? Fala comigo Isso é negado ao vivo Não é você, não é o seu pai E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o princípio aqui, bota a pressão O esquerdo, o pelado, a morte dentro do teu doidão Vaga pra não se ver, pode ser pra viver Hoje eu quero você, pra me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro que eu jogo rabo Sequência de tomadão Toma sequência de papo De quatro que eu jogo rabo De quatro que eu jogo rabo Sequência de tomadão A sequência de babo Vaco que eu jogo rabo Vaco que eu jogo rabo Sequência de tomadão Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o pezinho aqui, bota a pressão Hoje quero tropear lá, tá batendo no meu colchão Paga pra nós se ver, você pra beber Hoje eu quero foder, nem só te fazer Do teu jeito que eu me amarro De fato que eu jogo rabo, sequência de tomatoma, sequência de tomatoma, sequência de tomatoma. A vaquejada começou e o paredão tocou. Fazendo tudo, me olhando, querendo me conquistar. Celular de acerta, pão e o capo na boca, e o roqueiro capa, não tá escolhendo. O floregante não importa, a gente chama da canhota, fecha o rabo, a mão e porta. E minha pernilhão, não vinha, me escuta só. Esse pensado monta aqui no meu carro, e vamo ali pra ser amor. Monta logo, vai, monta logo, vai. É que carne rebolando no meu lado e vai. E monta logo, vai. É que carne rebolando no meu lado e vai. E monta logo, vai. E monta logo, vai. É que carne rebolando no meu lado e no meu lado e vai. Monta logo, vai. Monta logo, vai. É que carne rebolando. Chama da canção. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu não fiz isso. A vaqueira da cor do sonho, o paredão tocando. Fazendo tudo, me olhando, querendo me conquistar. O celular já sai da mão e o papo na boca. E o roqueiro capa logo, vai escolher. O doido não importa, é repijando. Vai. A churra com a mão e porta, devia que grudiu. Não vinha, me escuta só. Eu sei peçado, monta aqui no meu carro. Vai, vai. E monta logo, vai. E monta logo, vai. Monta logo, vai. É que carne rebolando. Vai. E monta logo, vai. E monta logo, vai. É que carne rebolando no meu lado e no meu lado. Monta logo, vai. 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 Coragem, doce. Baixinha, 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 baixinha. Atenção aqui, bixinha, gachinha. Pra você que veio dançar forró. Atenção aos casais, os solteiros, as solteiras. Forró. Melhorou o negócio. Bora aí, olha aí. Sai de olho, né? Tesoura, tesoura. Bora que bixinha, gachinha. Vai melhorar, vai melhorar. Aí sim, as coisas melhoraram, né? Vai. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra da sabão tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu pego tem o que, ela me resondeu Eu quero na sua porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego tem o que, ela me resondeu Eu quero na sua porra beijando Hoje mato meu desejo Então me mato, eu sou chutei E foi a noite toda assim, ela grudada em mim É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra da sabão tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra chupando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu pego tem o que, ela me resondeu Era dançar porra beijando Chegou em mim e me resondeu Mas já se resondeu Resondeu Era dançar porra beijando E hoje mato meu desejo E dentro Então me mato, eu desejo dela Toda noite toda assim, ela grudada em mim Porra da sabão tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto Jogar baixinho Jogar baixinho Forra da sabão tem que ser raiz Fala comigo E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra da sabão tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando Isso é a pegada dos fãs Essa pegada mais gostosa do Brasil Eu passei pelo seu pai, eu tô junto E eu ver o meu O povo gostar, o piseiro Verureiro Como gostar, o piseiro Poeira levantando que eu sei, tu disondeou Sônia, Sônia, eu falei, a僕 Fala de fogu pra cedo, ontem que cedo interior A porta abaixando e a poeira levantou Mas fica tudo doido, é tudo querendo dançar Eu parei tão ligado e nós voltando é pra adorar, é pra adorar Pra ser bom, tem que ser do interior A porta tava chamando e a poeira levantou Mas fica tudo doido, é tudo querendo dançar De vez em dar batera, tá voltando é pra adorar E o merueiro povo, nós era um friseiro Merueiro, merueiro, merueiro povo Merueiro, merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Poeira levantando, chama, vai Merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Merueiro, 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 tututututum Merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Vem me gravando tudo ao vivo Ah, as cancha, as cancha, as cancha, as cancha Eu vou pegar a putaria, a putaria, a putaria Olha comigo, vai, olha comigo, vai Horas de bom, volta a ser bom, tem que ser do interior A porta tava chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida, tudo querendo dançar Meu nome é tão ligado e nós voltando é pra adorar Merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Merueiro, merueiro povo, o crack aqui é isso Merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Tem doce pra batera, tá, vai, vai Merueiro, merueiro povo, nós era um friseiro Eu gosto da bagunça, pai Beru, 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 pão, não gosto até no piseiro Beru, 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 pão, não gosto Joga no swing, vai, vai filhão Vamos dançar, vamos dançar Fala comigo assim, ó, fala comigo Se a pegada mais gostosa do Brasil Em nome de pegada, produção Bora mais uma Chega pra cá, perna da buquena Bora mais uma, bora mais uma, toma o pau Chegou-se, chegou-se Quem é isso, cara? Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Encerra Olha mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Olha mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe para os peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Diz que peitão Diz que perdão Diz que botão Junho que tava cão Diz que peitão Diz que perdão Diz que botão Ai meu Deus que tava cão Ei negão Cadê a pintura negão Ai 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 Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar lesão Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome dromão E a laça me esfora meu velho xipão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aceito não Se a ordem da facenda Se a ordem da facenda matou de viola Eu parto de esfora Eu soube de joqueiro Se a ordem da minha antiga vitrola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome dromão Meu laço me esfora meu velho xipão Eu acho que não Má do Eric nós tamo lá hein ó Semana que vem Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da facenda matou de viola Meu card esfora nos amigos vaqueiros Saudade da minha antiga vitrola Do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Marinho Vai de tudo por mim Ó Bora mais um Bora ver galera do interior Desse jeito você Desse jeito você me mata no vinho Desse jeito você me mata no vinho Desse jeito você me mata no vinho A galera do interior É foda Esse detalhe é bom A galera do interior É foda Chama do que zero Vai Do que derr que mix Para o tudo Olha que chama da pessoa É porra de verdade aumenta o som do caridão Desse jeito você me mata no vinho É foda Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem mistério Olha que chama da pessoa É porra de verdade aumenta o som do caridão Vai Vai A galera do interior É foda Bora toma uma Bora bebe bora Galera do interior É foda Espeta bebê que pra continuar tem hora Galera do interior Vai Vai Espeta no povo Que veio da roça Galera do interior É foda Espeta bebê que pra continuar tem hora Galera do interior Vem 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 Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem mistério Não Vai Vai Na de verdade aumenta Vamos lá Vem Vem Gostei esse carro Gostei Gostei Terra de gente bonita Que tem seu valor Que tem seu valor É foda, esse ventano pro que veio da roça Atenção que bexiga show, cadê os nordestinos, cadê os nordestinos Atenção a todos os nordestinos A melhor segunda-feira de São Paulo é aqui E bexiga show, quando não se apanhou É, a galera do interior Cachaça da pô A galera do interior É foda, é foda A galera do interior A galera do interior Vai de doce, vai, chame de chame Nós vai, nós vai Isso é a pegada dos pés O nome dele é Raik Loz Para o prezinho, roga no mundo Adeus Bora pra associação Bora final Vamos dançar aqui, mexiga show Bora, chega o fim do segundo Eu vou ligar meu paredão Convidei as novinhas pra quicar com o rabetão Chega o fim do segundo Eu vou ligar meu paredão Convidei as novinhas pra quicar Chama! Olha, presta atenção novinha no que agora eu vou dizer Dona em, Dona em Para chegar o fim de semana eu vou ligar meu faredão Chegou o fim de semana eu vou ligar meu faredão Convidem as novinhas meninas Presta atenção novinha no que agora eu vou dizer Prepara todo mundo, prepara, prepara, vai, 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 vai Ica, 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 Ica Desce com maldade, vai, olha aqui Ica, Ica, Ica Baixinho, 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 baixinho Todo mundo aí tá bebendo cachaça aí Cachaça faz a pessoa perder o juízo E na maioria das vezes isso é bom Dependendo da ocasião Vocês querem perder o juízo hoje aqui? Diz que sim Daqui a pouquinho eu vou tomar nesse copo aí Mas primeiro vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer um aquecimento aqui, ó Mãozinha no joelho, vai Mãozinha no joelho pra ficar legal Uma no joelho, outra na cabeça Uma no joelho, outra na cabeça Agora vai, vai, vai Olha aqui, Ica, Ica, Ica Bate com o bobo no chão Oh, Ica, Ica Mais gostosinho, vai Olha aqui, Ica, Ica Velocidade número 5, vai G12 quebra tudo, vai Olha aqui, Ica, Ica, Ica Ica, 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 Ica Ica, 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 Ica Olha aqui, Ica, Ica, Ica Bate com o bobo no chão Eu gosto é da putaria, negão Bora, filhão, bora, filhão Não pare Não, quero gostar Não, quero gostar Beleza, beleza, beleza Bora, macho, bora, macho Pra quem tá doando a cachaça, amor Se liga só nessa canção Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um, não tinha uma distração O meu corpo era só uma diversão Nosso combinado era Mas tô sentindo falta Da cama amarrotada Da zupa pela casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Caiu na madrugada Eu vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão Nosso combinado era Nosso combinado era não ligar Olha que tô sentindo falta Da cama amarrotada Olha que o cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Caiu na madrugada E vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Me ver, vem me procurar É, me ver É, me ver É, me ver É, me ver É, me conquistar os corações É, me procurar É, me ver É, me ver É, me ver Só pegando os meus, meus, meus Eita, nossa Os meus, meus, meus Ô, Dani, top de menina E o vagabundo também Um forte abraço E vebe, vem me procurar É fuleiragem que vocês querem O nome dele é David Play Vamos embora, senhor E deixa a time desde de lado Puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Rio Prezinho vai te olhar Deixa a time desde de lado Puxa amiga e vem pra cá Mostra tudo que cê sabe E se tiver muito excitada Balança a bunda agora Balança a bunda agora Eu quero ver você vestir Balança a bunda agora Eu quero ver você vestir Balança a bunda agora Para ajudar você E deixa a time desde de lado E deixa a time desde de lado Mostra tudo que cê sabe Mostra tudo que cê sabe E agora Pode, pode Pode, pode Pode ser E se tiver muito excitada Pode dançar Pode dançar a bunda agora E se tiver muito excitada Pode dançar a bunda agora E se tiver muito excitada Pode dançar Eu tô vitado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você vestir Balança a bunda agora O que é, que é, que é, que é, que é Isso, isso, isso Isso é pegado dos dois Juro que é o mundo Bota pra descer Eu gosto da putaria Eu gosto da putaria, pai Bota mais uma Bota mais uma E olha ela Olha ela Filhagem papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjamos sedução Esse é o taço É a evoca Pra curtir o caridão E olha ela Olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjamos sedução É isso Ela bate um bombom Seríssima Quem te viu Quem te viu Ela bate um bombom no paredão Ela bate um bombom no paredão Ela bate um bombom E vai descendo E vai descendo E vai descendo Ela bate um bombom no paredão Ela bate um bombom no paredão E vai descendo 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 Esse moté Que é mais gostoso Meu comparte Vamos embora Toma boa Trabalhar vai ao mundo Eu era pregói da cidade Curtia e pesava Pesina tomava seu dó Carro de carro importado Era roupa de maca Perfumido bom Então conheci vaquejada Comei meu cavalo Virei vaqueirão Agora ela cola comigo Querem depinar Chama Eu era pregói da cidade Curtia e balada Pesina tomava seu dó Carro de carro importado Era roupa de maca Perfumido bom Então conheci vaquejada Comprei meu cavalo Virei vaqueirão Agora ela cola comigo Querem depinar A rapeta no meu pai Calma Menina tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta A rapeta Calma Morina tenha calma Que o presinho gosta Quando ela encosta A rapeta Minha calma Que o presinho gosta Chama do suíço vai Quando ela encosta A rapeta Calma Morina Tenha calma Que o presinho gosta Que o doce toca Essa bagaça Meu irmão Eu era pregói da cidade Curtia e balada Pesina tomava chandão Carro de carro importado Era roupa de maca Perfumido bom Então conheci vaquejada Comprei meu cavalo Virei vaqueirão Agora ela cola comigo Querem depinar A rapeta Eu era pregói da cidade Curtia e balada Pesina tomava chandão Tá que coisa mais linda Meu Deus do céu Então conheci vaquejada Comprei que coisa Laíra Obrigado pelo carinho Agora ela cola comigo Querem depinar Calma Calma Minha tenha calma Que o presinho gosta Quando ela encosta A rapeta Calma Minha tenha calma Que o presinho gosta Quando ela encosta A rapeta É que se calma Minha tenha A Dani Top de menina Olha que calma Minha tenha calma Que o presinho gosta Bora churro O cavalo com ele Pegando o zap zap Nossa Ele se acha Para o Gilberto Para o Pé O secado Ele é meu filho Maestro Churco Na matéria LG 12 Gravando tudo ao vivo Ele Play Beats Notícia Desfina Banda Lovinho Bora mais uma Bora mais uma Lança Ai meu Deus Aí que lança Fala comigo Vagabundo Chama A manequinha aqui Vai dançar Canta vai Canta lança Toda vez que você Vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Suas roupas vão me dar prazer É difícil viver Sem te abraçar Banda Lovinho Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa Nosso amor é flor e tem raiz Toda vez que você vem me ver A vontade de parar no tempo Eu sei o que não cansa de passar Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que é amor Eu sou o que mais tem o que mais eu quero É a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco É a florzão Eu sei, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer E na futura no dia seguinte saber que não exalve nada Pensar na pessoa certa e fazer a dor com a errada Oh, meu Deus e sim a volta pra vida minha Oh, meu Deus e sim a volta pra vida minha Aquela vestidinha, vestidinha, vai, vai Aquela vestidinha só você Aquela vestidinha só você que tinha Aquela vestidinha só você que tinha Sucesso, bebê Isso é pegar dos pés, nome de Begala Produções Mas o futuro é o dia seguinte saber que não exalve nada Pensar na pessoa certa e fazer a dor com a errada Oh, meu Deus e sim a volta pra vida minha Oh, meu Deus e sim a volta pra vida minha Aquela vestidinha só você que tinha 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 No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa nem dar mais Só que foi eu que terminou E foi largado, não espero Eu segui minha vida até ela começar Seguia pra machucar E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada vez do rosto que eu tava o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu impurei pra voltar Ela me botou na unha Se cantava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu impurei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Só liberdade provisória Pra ter que me aceitar de volta Pra ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada vez do rosto que eu tava o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu impurei pra voltar Ela me botou na unha Se cantava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu impurei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Só liberdade provisória Pra ter que me aceitar de volta Pra ter que me aceitar de volta Pra ter que me aceitar de volta Sucesso Minha parceria tem uma vida Tamo junto Você terminou com ele pra chorar Quer água com açúcar Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Não tem uma opção melhor Se não se me... se joga lá titio Pinky E você quer desistir do amor Oh, 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 oh Brasil Fiquei com incidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Como um outro e tal, amor Eu sei que você quer desistir Mas ter uma opção melhor Assiste, desiste, amor Deita o meu, por favor Se não serve, se joga, fala, vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova, veja o meu Antes de desistir, amor Deita o meu, por favor Se não serve, se joga, fala, vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova, veja o meu Nossa Marca vai ser na banda de orquestra, viu? Parabéns, parabéns Se você não me disser a verdade Não me compro a ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Meu coração vai se caprichar Tem uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz E quando de saudade for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor A ver que sei tá que é assim Com você e mim Se tem outro em meu lugar Coração vai se caprichar De uma hora eu sei que vou Eu não prometo te esperar O coração vai se caprichar De uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Ei! Só quero que você seja feliz Com você e mim Com você e mim E quando der saudade for dormir Com você e mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Pra ter que aceitar que é assim O coração vai se caprichar Segar um novo amor E quando der saudade for dormir Segar um novo amor Que você é feliz Bora pra ver a planhada Puxa, menino Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Inversei em mim, abasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, abasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Inversei em mim, abasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, abasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, abasta tudo em mim Inversei em mim, abasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Inversei em mim, abasta tudo em mim Certo tu Márcio Tchau É que eu prometo te fazer feliz Só que quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondiam eu, meu bem, na mesma hora Hoje é só Tchau Liga com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento se eu tenho Te amo e você tem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento se eu tenho Te amo e você tem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a secumpeira antes que eu deixo Volta a secumpeira antes que eu deixo Que eu deixo Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam eu, meu bem, na mesma hora Hoje é só Tchau Liga com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento se eu tenho Sentimento se eu tenho Eu deixo Volta a secumpeira antes que eu deixo Que eu deixo Eu nunca te prometi um amor sincero Sempre te falei Se foram promessas Se foram promessas ou mentiras Não quero mais seus abraços Não quero mais seus abraços Eu quero viver Sei que vai doer Mas vou ficar numa boa Quem sabe outra pessoa Me faça te esquecer É fácil pra você Foi uma honra Foi uma honra ter cantado esse sucesso Com você tão óbvio Que a mulher tá sem vergonha A honra é toda minha, galera Da pegada dos três Vamos juntos Eu sei Eu sei E vai pensar Que um dia foi me iludir assim Mas no coração ninguém manda E esse amor está em mim Se foram promessas ou mentiras Sei que foi eu que me amei E agora como te esquecer Não sei Você vai encontrar Alguém que te dá Todos os motivos do mundo Pra poder sonhar Você vai entender Que achar um cara como eu Assim é complicado Você vai sofrer É fácil pra você Mas vou juntar meus pedaços Não quero mais seus abraços Eu quero viver Sei que vai doer Mas vou ficar numa boa Quem sabe outra pessoa Me faça te esquecer Você vai encontrar Alguém que te dá Todos os motivos do mundo Pra poder sonhar Você vai entender Que achar um cara como eu Assim é complicado Você vai sofrer É fácil pra você Mas vou juntar meus pedaços Não quero mais seus abraços Eu quero viver Sei que vai doer Mas vou ficar numa boa Quem sabe outra pessoa Me faça te esquecer Eu faço pra você Obrigada, pegada, pegada Agradecemos tão lápis